Eu ia saindo, ela estava ali, no porta pra frente E a filha do bar, ela quis ir junto Tudo bem, eu disse, ela ficou super contente Falava bastante que no faltado era som Sempre o meu marão não se afastava, sim Uma companheira que ia fundo Onde eu ia, ela ia, onde eu olhava, ela estava Quando eu ia, ela ia, ela falhava No dia seguinte, ela estava ali, no portão da frente Ia trabalhar, ela quis ir junto Avisei que lá o pessoal era muito exigente Ela nem se avalou, o que eu não souber, eu pergunto E lançou na hora mais um argumento profundo Eu ia comigo até o fim Eu me esperava no portão, me encontrava Dava a mão, me chachava, sim ou não De repente a vida é um bom sentido A companheira assim nunca tinha tinha O que pinta sempre uma coisa estranha É companheira que não acompanha Isso pra mim é felicidade Achar alguém assim na cidade Ou uma letra pra melodia Fica ao lado, faz companheira Pensava nisso quando ela liga o portão da frente Me viu pensando, quis pensar junto Pensar é um ato tão particular do indivíduo E ela na hora particular era muito viva E como de fato não tinha ela muita certeza Entrei na dela, eu senti firmeza Eu pensava até um ponto E ela entrava sem confronto E eu fazia contraponto Pensava assim em uma arte Uma canção feita de parceria Primeira parte, segunda parte Qual o refrão que acabou que eu ia? Pensamos muito por toda parte Eu conversava, ela prosseguia Chegamos mesmo, modesta parte A uma pequena filosofia Foi nessa noite que tem a rir No portão da frente Eu fiquei triste, ela ficou junto E a melancolia foi tomando conta Desintegrados, desintegrados Desintegrados, éramos nada em conjunto Quem nos olhava, só via dois vagabundos Andando assim, mesmo em filhos Eu tombava numa esquina Ela caía por cima Um coitado e uma dama Um coitado e dois vagabundos Mas durou pouco, foi só uma noite E felizmente Eu saí logo, ela saímos junto E a euforia bateu em esteio da gente Sentimos ter toda a felicidade Olhava-se lá Olhava-se lá e achava a coisa mais linda E a achava mais linda ainda Eu fazia uma poesia Ela via, declamava Qualquer coisa que eu escrevia Eu amava-me Mas isso também é um sombrio Chegou a noite, acabou a alegria Voltou a fria realidade Aquela coisa bem lamentável Mas nunca a metade foi tão inteira Uma medida que se surpreendeu Metade era companheira Outra metade era companheira Outra metade era eu que era Que emoção, velho! Outra metade era eu que eu tinha sido Tchau